Gosto de pisar terra molhada Gosto de colher fruto no pé De céu estrelado e vagalume Peixe de rio e garapé Gosto de acordar com passarinhos Fazendo folia de manhã De cheiro de mata e flor se abrindo Bicho no cio interior Gosto de viola e violeiro Venta a milha balançando a plantação Namora você o tempo inteiro Nosso amor na noite escura é um clarão No seu corpo fruto doce da paixão Gosto de acordar com passarinhos Fazendo folia de manhã De cheiro de mata e flor se abrindo Bicho no cio interior Gosto de viola e violeiro Venta a milha balançando a plantação Namora você o tempo inteiro Nosso amor na noite escura é um clarão No seu corpo fruto doce da paixão No seu corpo fruto doce da paixão Gosto de viola e violeiro Gosto de viola e violeiro Venta a milha balançando a plantação Gosto de viola e violeiro 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 Gosto de viola e violeiro